Quarta etapa da ESL, aquela que teve o maior número de nadadores brasileiros, e a gente faz uma análise exatamente de como foram os nossos sete nadadores que estiveram nos dois dias de competição em Budapeste. Sem dúvida nenhuma, Guilherme Guido não foi só o melhor nadador do Brasil, mas um dos melhores de toda a competição. Ele já tinha feito uma bela participação na etapa de Louisville, no final de semana anterior, no subúrbio de Dallas, venceu as provas dos 50 e 100 costas, e até ganhou também o revezamento 4% em Medley com o melhor tempo do mundo no revezamento, agora ele repete a dose em Budapeste. Ele novamente ganha os 50 costas, ganha os 100 costas, ganha o revezamento do 4% em Medley, e faz, na prova dos 100 costas do revezamento, o melhor tempo do mundo novamente. Sensacional, para deixar a coisa ainda mais espetacular, porque não é só ganhar, mas também, acima de tudo, marcas, e marcas são importantes. E ele fez esse 22-55 nos 50 costas, que é a segunda melhor marca da história da prova em piscina de 25 metros. Melhor que o 22-55 que o Guido fez na vitória de Budapeste, só o recorde mundial do Florhan Manadou. Então, a se desconsiderar que, sem estar raspado, sem estar polido, um resultado simplesmente fenomenal, novo recorde sul-americano. Ele que detém, não só o melhor tempo do mundo em 2019, mas as melhores marcas, porque são várias marcas que estão ali, entre as melhores da temporada. E até eu gostaria de falar especificamente, não ficar só nos tempos, principalmente na forma como o Guido nadou. principalmente pelo fato de ter coragem em ter saído na frente, e abusar da velocidade dele, ele sabendo que estava veloz, o que ele fez? Ele tirou proveito disso, ele sai com tudo, lidera todas as provas dele, ele saiu com este ímpeto, e uma coisa que é fenomenal, e aí merece tanto destaque o Guido, pela dedicação técnica, pelo esforço técnico, como o seu treinador, o André Minduim, treinador dele no Pinheiros, pelos fundamentos, os fundamentos são fenomenais, os fundamentos estão perfeitos, fundamentos que eu falo é a execução da saída, a transição da saída para o início de nado, a virada, a aproximação de borda para a execução da virada, a impulsão de borda na virada, o trabalho submerso, transição para o nado e a chegada. Se a gente fosse encontrar alguma coisa, nesses dois dias de Budapeste, que poderia ter sido melhor, talvez ali os últimos 5, 6 metros de prova, você já vê ele perdendo um pouco a técnica, e caindo um pouco para a raia, mas mesmo assim, em nenhum momento ele chega próximo da raia, pelo contrário, ele se manteve sempre no meio, mas houve, ao final da prova, uma queda técnica, para mim, inclusive, eu até esperava que ele nadasse um pouquinho melhor, pelo parcial que ele tinha feito, ele parecia que ia nadar, talvez ali, para um recorde sul-americano, a melhor marca dele, acabou sendo o 49-51, da abertura do revezamento do primeiro dia, 6 centésimos do recorde sul-americano, para os 100 costas, bateu dos 50, 22-55, chegou muito próximo dos 100, sem dúvida nenhuma, o melhor nadador do Brasil, nas quatro etapas da Liga Internacional de Natação. Vamos falar dos outros? A Jennifer Conceição, que pegou um avião lá da China, e encarou uma viagem para Budapeste, para reforçar a equipe do LA Current, ela ficou na quinta colocação, no 50 peito, 30-0-6, chegou em oitavo, no 100 peito, um 5,93. A Jennifer, a gente já sabe, ela já teve uma melhora, muito significativa, no aspecto de virar, de saídas, especialmente de saídas, mas ainda não tem, uma saída, vamos dizer assim, que a gente possa nem considerar, boa, ela tem uma saída apenas regular, e em uma prova, em cima de 25 metros, com os fundamentos, ela não é uma nadadora grande, ela não é uma nadadora forte, o que ela tem de bom, é a intensidade, a frequência de nado dela, é muito boa, a devolução do nado dela é muito boa, mas isso em uma prova de 50 metros, ela consegue colocar um pouco mais de ritmo, na prova de 25 metros, na piscina de 25 metros, quando ela começa a entrar nesse ritmo, tem a virada, e aí ela quebra, então ela leva uma certa desvantagem, vamos dizer assim, pela compreensão física que ela tem, que é quase, o próprio potencial que ela tem, as características de nado dela, são mais para as provas de 50 metros, o Felipe Lima, foi segundo colocado na prova de 100 peitos, 57,04, e ficou em terceiro, no 50 peito, 26,16, nadou mais próximo ao Adam Piri, no revezamento, no qual ele fez 56,77, ficou apenas 43 centésimos, na prova de revezamento do Adam Piri, ou seja, o Felipe foi mais próximo do Piri, na prova do revezamento, do que na prova individual, mais uma vez o Felipe nadando, também sem descansar, fazendo marcas, na minha opinião, expressivas, e aí eu falo, uma coisa interessante, embora este best can, seja para falar dos brasileiros, uma coisa ficou muito evidente, a gente já tinha prestado atenção a isso, no campeonato mundial de Guanju, mas ficou muito evidente agora, é de como melhorou, o fundamento da saída do Adam Piri, o Adam Piri não sai mais atrás, de ninguém, o Adam Piri saiu junto com todo mundo, saiu junto com o Felipe, ele sai atrás do Criu Prigoda, que continua sendo a melhor saída filipina do mundo, mas o Adam Piri melhorou demais esse fundamento, e o Felipe, até em determinado momento, nas primeiras braçadas, ele consegue botar uma vantagem sobre o Piri, mas logo em seguida o Piri cresce, e aquele final de prova do Piri é realmente fenomenal, o Vinícius Lanza esteve em três provas individuais, ele foi quarto colocado no Sem Borboleta, foi a melhor posição dele, 50-60, foi quinto nos 200 Medley, um 55-67, foi oitavo nos 200 Borboleta, um 57-35, ele nadou aí no revezamento, no qual a equipe do London Roars ganhou a prova, ele fez 50-07, o Lanza, ele é um cara que tem, nas últimas temporadas, são cinco anos já nadando nos Estados Unidos, então já começa a ter um pouco mais de qualidade, para trabalhar em piscina de 25 metros, em 25 jados, ele nada bem à prova, não está carregado, ou seja, os resultados, na minha opinião, foram bons, nada de espetaculares, mas bons para a época, evidentemente, voltando de férias, mas, a gente sempre quer que ele cresça com um outro nível, até porque eu vejo no Lanza, o potencial de final olímpica, e vejo mesmo, é um cara que, mas para isso já era para estar fazendo aí, na casa do 49, chegou próximo, fez 50-60, melhor no revezamento, Marcelo Quereguini, esse sim, acho que tanto ele, quanto o Bruno Fratos, eles têm características, de melhor desempenho, nas provas, nas piscinas de 50 metros, em relação à piscina de 25, acho que os dois têm dificuldade, em aceleração, a prova disso, por exemplo, o Marcelo Quereguini, ele não consegue nadar bem, a prova do 50 livre, toda vez que ele nada, o 50 livre, ele acaba botando, uma frequência muito alta, e ele acaba patinando, embora ele tenha 21-8, 21-8, lá atrás, do 50 livre dele, ele tem uma certa dificuldade, até mesmo para nadar para 21, porque ele, mesmo tendo melhorado, os tempos dele, ficou mais forte, está nadando, tecnicamente, bem melhor hoje, ele não consegue, baixar isso, porque toda vez que ele coloca a força, ele acaba patinando, e nas provas de 25 metros, eu mais ou menos identifico a mesma coisa, ele tenta colocar o ritmo, que ele acaba não conseguindo, ele ficou em sexto, no 100 livre, 47-01, fez dois revezamentos, um ele abriu, 47-75, e um ele fechou, 46-22, aliás, esse 46-22, foi no primeiro dia, então a gente esperava, que esse 46-22, até indicasse, que ele pudesse ir um pouquinho melhor, na prova, no outro dia, que acabou não acontecendo, o Bruno Fratos, mesma coisa, o Bruno não consegue, ter o desempenho, o nadador que é, na piscina de 50 metros, não é, o Bruno Fratos, na piscina de 25, e aí eu acho que também tem um pouco de, poxa, sabe, não incorporou, não estava treinando para essa competição, acho que a motivação, por mais que, toda essa animação, essa alegria, quando você não está bem, você não está sentindo que está dentro, você acaba não entrando, é exatamente o contrário, do que o Carl Chalmers fez naquela briga, contra o Vladimir Morozov, já que eu estou bem, eu entro na prova, eu vou com tudo, isso é sintomático, você vê que você está bem, você tem uma oportunidade, nada bem, você vai lá e faz, o Bruno, que fez, nadou apenas as provas do revezamento, até o próprio treinador, identificou logo que o Bruno, Bruno, relaxa que você não, não vai para a prova, nem do 50 livre, muito menos, para a prova dos 15, que você não está na sua melhor forma, e acho que aí jogou pela equipe, foi uma estratégia pela equipe, e o Bruno de boa, tranquilo, acho que esse movimento todo, foi muito mais pelo, pelo próprio desenvolvimento, de um projeto que está sendo desenvolvido, os atletas todos se incorporaram, João Deluca, o João tem uma coisa característica, o João, mesmo sendo um cara grande, um cara pesado, o João nada bem em curta, o João não nadava bem em curta, o João aprendeu a nadar bem em curta, e nada muito bem, as provas dos 200 metros, das 200 jardas livres do João, são fenomenais, acho que ele deve estar ali, entre os 10 melhores nadadores, da história da prova, então ele tem a capacidade, de nadar bem em jardas, só que o João é um cara pesado, e durante a temporada, nem sempre ele nada muito bem, o João para nadar bem, ele tem que estar um pouquinho mais descansado, e os tempos que ele fez, não foram, vamos dizer assim, nada de grande expressão, ele é do dois revezamentos, 47,66 no primeiro dia, e 47,06 no segundo dia, essa foi a participação brasileira, na ESL de Budapeste, agora nós temos aí, três semanas de descanso, porque nós teremos, duas etapas classificatórias, as próximas duas etapas serão, uma delas reunindo, os quatro times americanos, em College Park, em Maryland, e os quatro times europeus, em Londres, na Grã-Bretanha, e aí sim, da soma dos pontos, nós teremos aquelas equipes, que se classificam, para a grande final, da ESL, que acontece dias 20 e 21 de dezembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e o Sport TV, vai transmitir tudo isso, e eu vou estar com você, a gente se vê, até lá.